E os moradores de Santana do Paraíso que tem cães ou gatos devem se programar se quiserem castrar os animais sem pagar por isso. A ação é realizada na região central da cidade, na rua Tiradentes, número 268. A castração e microchipagem de cães e gatos em Santana do Paraíso começou bem cedo. Pelo menos 300 animais serão beneficiados com a ação que tem como objetivo fazer o controle populacional no município. Karen levou a Mel de 5 anos. Ela conta que por várias vezes tentou a castração particular, mas o valor era inacessível para ela. Se fosse para você pagar uma castração, você já chegou a olhar? Olhei sim, mas a castração no particular é muito cara. Ela sai R$ 800 só a cirurgia, aí tem que pagar os exames pré-operatórios, depois tem que pagar na clínica particular, né, para ela ficar em observação. E ainda os remédios pós-cirurgia, então sai mais de R$ 1.500, aí fica uma cirurgia muito cara. Antes do procedimento, o animal acompanhado do dono passa pela triagem, recebe um número até ser atendido. O veterinário explica que o procedimento é simples e rápido. O animal chega, assim que ele chega aqui, ele passa pela triagem para saber se ele está apto ou não para fazer a esterilização. Animais que são braxefálicos, por exemplo, animais que são mais idosos ou que têm algum problema já de saúde, ele não passa para a nossa castração, porque pode ter riscos aqui dentro. Assim que ele passa pela triagem, a anestesista já puxa a medicação adequada de acordo com o peso de cada animal, da associação de alguns fármacos que fazemos. O animal entra para o bloco cirúrgico, ali a gente tira todo o útero. Muitas pessoas acreditam que às vezes deixa o ovário ou alguma parte do útero, a gente não deixa para evitar, para que não tenha nenhum tipo de doença. Como, por exemplo, tem uma doença muito comum hoje em dia, que é a piometra. Se a gente deixa o ovário, pode ter piometra de coto, que a gente fala, sabe? Então, não pode resolver o problema. Então, a gente tira todo o útero do animal. Aí, depois da cirurgia, o animal vem aqui para o pós-operatório, que é o setor onde eu sou responsável. Aqui nós fazemos a analgesia do animal, aqui nós fazemos a antibiótico, a terapia e a chipagem de todos os animais. Além do curativo, já sai daqui também com a roupinha cirúrgica, que nós mesmos fazemos, que é bem funcional para o animal. Depois de castrado, o animal é levado para o pós-operatório, onde ele é microchipado. O dispositivo é do tamanho de um grão de arroz e, por meio de uma seringa, ele é colocado no dorso do animal. O chip permite acesso aos dados do pet e também do dono dele. Eu costumo dizer que o microchip serve como uma identificação do animal. Eu falo que não tem como o animal andar com o CPF, não tem como o animal andar com o RG, como a gente. Então, ele serve para identificar o animal. Cada proprietário vai receber um certificado que tem essa identificação. Esse microchip não tem nenhum tipo de rejeição. A gente introduz no subcutâneo do animal, é menor do que um grãozinho de arroz mesmo. Cada animal tem a sua seringa, que é descartável. Então, nós introduzimos um microchip no animal, que vai... Nesse microchip tem um código, esse mesmo código está no certificado do proprietário. Depois de todo o processo de castração e microchipagem, os animais, eles ficam aqui no pós-operatório e esperam a média de 20 minutos. A Rebeca e a Malu já foram castradas e microchipadas e só serão liberadas pelos veterinários após os primeiros reflexos. E aqui está a Malu, recebeu alta e já vai para casa com a dona Maura, que recebeu até um certificado. Ah, eu já tenho... Deus, o dia que ela chegou lá em casa, eu pensei em castrar ela, mas a castração está muito cara, né? Aí eu fiquei sabendo agora, corri atrás. A castração e a microchipagem vão até esta quarta-feira em Santana do Paraíso. A veterinária do município explica que os donos de cães e gatos castrados podem procurar pelo Centro de Controle de Zoonoses para que os pets possam ser microchipados gratuitamente. Apenas animais castrados? Sim, podem estar entrando em contato com o setor de zoonoses, porque nós temos microchip que nós ganhamos para os animais castrados. Só reforçando então, a programação segue até amanhã, quarta-feira, na rua Tiradentes, número 268, na região central de Santana do Paraíso, no Vale do Aço.